Bom gente, então vamos para mais uma jornada e hoje, neste final de semana, tivemos aí um bom rendimento por hora, tivemos horário de baixa demanda e tivemos também horário de alta demanda e também boas dinâmicas na madrugada. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Jata. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também em assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, hoje tivemos aí corridas longas, corridas curtas, corridas com dinâmica, momentos de baixa demanda e no final conseguimos fazer um bom rendimento por hora aí, digno de um final de semana. Claro que o horário de baixa demanda atrapalha muito nos ganhos por hora, porém temos que aproveitar o máximo possível nos horários de alta demanda porque esse horário de alta demanda e principalmente se tiver dinâmica ele puxa o ganho por hora e deixa o ganho lá em cima e aí ajuda muito para você avançar aí na sua meta então tem que saber aproveitar bem as corridas quando tem a demanda e quando tem a dinâmica. Vamos ver como foi a minha jornada, mas antes disso já deixa o seu like aí no vídeo porque ajuda no meu trabalho e claro, se não for inscrito já se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu posto diariamente no canal, beleza? Pessoal, uma ótima tarde a todos, então hoje é sabadão dia 22 de outubro de 2022 vamos iniciar mais uma jornada saindo aqui de Mogi das Cruzes 27 graus, está bem quente, vamos para a luta aí já que o dia anterior fizemos apenas meio período foi um dia que decepcionou o resultado, mas estamos na luta aí buscando a nossa meta da semana beleza? Então vamos ligar o aplicativo, vou mostrar aqui para vocês Bom, então começando 13 horas em ponto, vamos ligar o aplicativo da Uber está zerado aqui, vamos colocar o destino, vamos colocar o destino aqui vamos colocar Morumbi Shopping, um destino porque eu usei um ontem aplicativo ligado, vamos habilitar tudo aqui, X, Comfort, Flash vamos habilitar o dinheiro e vamos aguardar pela primeira corrida ontem fiz, ó, já tem dinâmico já, hein? vamos agora aqui, dá 99, já coloquei o destino, está zerado e vamos para a luta e lá já pronto, destino definido, tudo ok, vamos zerar aqui o odômetro zerando aqui, tudo zerado e vamos para a luta saindo aqui de Mogi das Cruzes, daqui a pouco a gente voltar Bom gente, voltamos agora, 14 horas e 4 minutos a viagem que nós pegamos aqui para o aeroporto de Guarulhos e veio no Black, hein gente? ó, Black, 25 minutos de viagem, 25 km, 74 reais diário já para Guarulhos, será que a gente pega a volta? 14 horas e 4 minutos, eu vou esperar uns 6, 7 minutos só no Black, vamos ver se não tocar o Black a gente vai liberando aqui ó, está lotado o estacionamento da Uber, lotado vamos aguardar um pouco aqui e ver se a gente consegue pegar a volta, né? a ida para São Paulo, beleza? daqui a pouco a gente volta bom gente, então 15 horas em ponto, finalizando mais uma viagem e foi de novo no Black ó, duas viagens, 168 reais, 93 reais e 82 centavos foi a última viagem também no Black vindo do aeroporto aqui para Consolação na rua Maranhão aí ó, com bica para Consolação ainda veio uma dinâmica de 3,25 hoje estamos numa situação bem diferente de ontem ó, 168,08 em duas viagens aí ó, duas horas ó, 80 reais a hora muito bom, muito bom, né? agora, estamos em São Paulo vamos habilitar aqui, ó eu desabilitei para não tocar vamos ver como é que está o Black pouca dinâmica horário de baixa vamos habilitar aqui o Comfort para ver o dinâmico do X dinâmico só no centro agora beleza? daqui a pouco a gente volta bom gente, então agora 15 horas e 35 minutos encerrando mais uma viagem ó, ainda ganhei um Destino aqui depois eu uso ele aqui, vamos ver ó, 214,55 em três viagens hoje é o dia do aeroporto, ó, três viagens de aeroporto aqui é Congonhas horário de baixa não pensei duas vezes, falar vamos para o aeroporto e agora estamos em Congonhas que venham mais corridas de aeroporto aí ó, Higienópolis para Congonhas deixei a passageira lá dessa viagem aqui, ó e já apaguei essa no mesmo lugar beleza? daqui a pouco a gente volta ó gente, voltamos agora 6 e 15 da manhã vamos encerrando a nossa jornada estou ainda no centro de São Paulo vou colocar aqui o aplicativo e mostrar para vocês as corridas da madrugada como foi a minha jornada aí antes do fechamento, beleza? gente, do centro de São Paulo é, vamos lá aqui deixa eu mostrar aqui o aplicativo última viagem, 45 e 17 aplicativo zerado, ó só posso voltar a dirigir às meia-dia e 14 então, vamos lá passei a madrugada toda não entrei, não gravei vídeo nenhum para mostrar para vocês, ó depois das 4 da manhã fiz 115 reais e 46 centavos eu vou entrar aqui, ó e mostrar todas as corridas narrando como foi o dia de hoje a noite foi bem devagar peguei 3 corridas boas, longas durante o início do meu dia mas a noite foi devagar e a madrugada melhorou então, aqui foi a minha primeira corrida do dia peguei 3 corridas ó, comecei 1 hora, 1 e meia peguei a primeira, né? levou meia hora aí depois a segunda 2 e 9 e a terceira tudo aeroporto, ó 15 e 2 agora, vamos olhar aqui ó, cancelamento vamos olhar aqui as horas, ó depois de 15 e 2 levou 27 minutos finalizei lá para as 3 e meia 3 e 35 fui pegar a próxima corrida só 4 e meia, ó levou 1 hora 1 hora sem corrida 4 e meia 5 e 46, ó mais 1 hora uma corrida, ó uma corrida por hora nesse horário das 4 a 5 depois 6 e 50, ó mais 1 hora mais uma corrida, ó ó como foi fraca a partir da tarde, ó aí depois 7 e 22, ó no centro trabalhei bastante no centro aí 19 aqui já fez 2 corridas nesse horário depois aqui Bela Vista Santa Cecília aí já começou a entrar o turbo 9 horas mas ainda está devagar, ó 9 e 43 mas são corridas no Black ele rende, né? ainda mais que não tinha trânsito então fica mais fácil aí está entrando na parte da noite, ó aqui já vai finalizar a noite, ó Perdizes, Pinheiros Vila Madalena Nova Conceição, ó corrida longa, boa aqui já aumentou a dinâmica 8 reais 5 e 25 de dinâmica sempre na região do Itaim, ó 21 reais, ó 9 minutos de viagem Itaim também, ó Itaim Jardim Paulista sempre nessa região depois Pinheiros aí já aumentou a dinâmica aqui, ó já estamos na madrugada 9 e 25, ó Itaim, Pinheiros fiz bastante Pinheiros e Itaim aqui fui pra Nova Conceição estava aqui em Pinheiros aqui já quase não deu dinâmica aqui já começou a aumentar a dinâmica de novo das duas às três foi fraco mas ainda assim consegui fazer duas uma corrida só no horário das duas ainda fiz uma corrida só no horário das duas das três foi fraco depois das três também foi fraco das três às quatro não foi muito assim grande coisa mas depois das quatro foi bom das, ó 15 reais 3 minutos de viagem cancelamento Pinheiros, ó corrida curtinha aí eu consegui uma de Pinheiros pra Perdizes e peguei essa última aqui, ó 19 minutos 45 reais 17 e 25 de dinâmica foi a melhor dinâmica do dia beleza? dinâmico tá rolando mas não tem como fazer mais vou indo pra casa qualquer coisa eu ligo a 9 e 9 se tocar eu faço senão vamos direto pra casa beleza? daqui a pouco a gente volta bom gente voltamos agora 7 e meia da manhã chegamos em Mogi das Cruzes já fiz as contas vamos aí para o nosso fechamento de ganhos e o custo do dia colocando aí o aplicativo na tela tivemos aí antes das 4 da manhã um total de 23 viagens em 729 reais e 10 centavos em 14 horas e 12 minutos online e depois das 4 mais 5 viagens no valor de 115 reais e 46 centavos em 1 hora e 58 minutos online somando aí 23 mais 5 são 27 viagens e o valor 729 e 10 mais 115 e 46 fechamos o dia com um ganho bruto de 844 reais e 56 centavos agora o ganho por hora nós iremos pegar 14 horas e 12 mais 1 hora e 58 vai dar 16 horas e 10 minutos online isso significa uma média de 52 reais e 26 centavos de ganhos por hora e o ticket médio por corrida pegamos aí 844,56 e dividimos por 27 viagens vai dar um ganho médio de 31 reais e 28 centavos por corrida agora vamos para o custo olhando primeiro o KM rodado de hoje 7,5 e o KM de hoje ficou em 319,1 com autonomia média de 10,3 KM por litro de gasolina então vamos fazer o nosso custo pegamos aí o KM de hoje que foi 319,7 e dividimos pela autonomia média de consumo 10,3 que vai dar um consumo de 31 litros 0,38 multiplicando essa litragem por 4,79 que é o valor unitário da gasolina que eu estou pagando vai dar um custo de 148,67 mais 4,20 de pedágio fechamos o dia com um custo de 152,87 subtraindo esse custo do ganho 8,44,56 menos 152,87 fechamos o dia com 691,69 e o custo por KM nós pegamos aí o valor da gasolina que foi 148,67 e dividimos pelo KM rodado 319,7 que vai dar uma média de 46 centavos por KM então esses foram os números de hoje o meu fechamento diário lembrando que eu coloco só o custo do dia porque é um fechamento diário os demais custos entra tudo no fechamento do mês beleza? bom gente então finalizamos mais um dia de trabalho assim como na semana passada tivemos um final de semana abençoado isso graças ao início do meu dia e também a parte da madrugada se a gente parar para analisar vocês viram as corridas que eu mostrei para vocês no detalhe eu comecei muito bem o meu dia de trabalho fazendo 3 corridas longas todas corridas de aeroporto a primeira para Guarulhos a segunda saindo de Guarulhos para o centro e a terceira do centro para o aeroporto de Congonhas essas 3 viagens foi muito bom depois entramos em uma janela de baixa demanda fazendo uma corrida por hora e aí veio a parte da noite deu uma melhorada começou a aparecer pequenos dinâmicos mas aí foi fluindo e depois quando entrou na madrugada das 11 mais ou menos das 11 da noite até 1 da manhã até 1, 2 da manhã foi bom foi fluindo bastante as corridas das 2 às 3 também deu uma janelinha lá de baixa demanda como sempre e depois das 3 e meia em diante aí foi direto e depois das 4 também foi muito bom rendendo aí mais de 800 reais de ganhos podem falar que foi muitas horas realmente foram muitas horas mas passamos aí batemos aí mais de 50 reais por hora isso é alto rendimento é rendimento de final de semana é claro que meio de semana também gostaria de fazer esse alto rendimento mas meio de semana a gente pega uma janela maior de baixa demanda então a minha meta da semana aí é fazer aí 40 reais por hora pra poder bater a minha meta da semana então não é fácil gente não é fácil não é porque eu vim pro black que eu vou ter mais resultado basicamente é o mesmo resultado do X só que tem uma diferença eu tô trabalhando um dia a mais na semana folgando dois dias por semana em dias separados também então eu tô conseguindo levar bem essa jornada semanal fazendo aí até ganhos maiores porque eu tô trabalhando um dia a mais então tudo é questão de estratégia tudo é questão de disposição de dedicação de esforço e também envolve uma crença né a crença do acreditar você tem que acreditar em você você tem que acreditar que é possível claro dentro da sua realidade né gente não adianta comparar uma metrópole uma capital São Paulo com uma cidade pequena aí realmente a comparação ela não é válida então dentro da sua realidade você tem que acreditar no seu melhor resultado e se isso tá valendo a pena pra você não pense duas vezes parte pra cima e busque aí o seu resultado busque os seus objetivos e aí volte pra casa realizado e vai conquistando as suas coisas aos poucos beleza? esse foi mais um dia de trabalho espero que vocês tenham gostado já deixa o seu like aí no vídeo porque ajuda muito o meu trabalho e se puder compartilha esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de whatsapp na sua rede social e se caso você não for inscrito já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado em primeira mão então mais uma vez muito obrigado a todos um ótimo descanso pra quem já tá em casa um ótimo trabalho pra quem tá nas pistas que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia chegando em casa com saúde com segurança com alegria e claro sempre com muita gratidão no seu coração tá bom gente? um grande abraço fiquem com Deus excelente viagem e ganhos a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau